Atenção galera, esse grupo aqui faz parte da história do Domingão. São 25 anos de história, 3 milhões de discos, 10 CDs da Vila Cosmos para onde, sabe? Ó, Japão, Estados Unidos, vários países da Europa, China, Emirados Árabes, agora tem África do Sul. É realmente o grupo brasileiro de samba, de maior sucesso no exterior. Pra vocês terem uma ideia, aqui nós temos no apoio o Álvaro Mota no baixo, o violão do Dijair, Amarildo no surdo, Ricardo Teixeira, até o Ricardo Teixeira tá aqui, é mole. Então, com esse time, a partir desse momento você vai ver as histórias do Razão Brasileira, Paulinho Razão, Jalmir Talismã, Bira Razão, Paulo César, tudo começou aqui no Domingão. Aí, garoto, vamos lá! Vamos lá, galera, boa gente! Eu quero o corpo, o alma, a tua mente, tudo de você, de você, de você, de você, de você. Um, quando eu, bora um, foi pra te ver, pensando que ela, de você, de você, de você. Eu quero o corpo, por favor, já não dá mais pra gritar. Feitar o banho de beijos, fazer os desejos Fazer reviver aquele sentimento profundo Pois ninguém deseja mais melhor do que você O nosso amor é lindo, tão lindo Nada pode ser mais lindo Porque o nosso amor é lindo, tão lindo O maior coral do Brasil Pode ser mais lindo, tão lindo Vamos fechar juntinho assim Porque o nosso amor Firma na palma da mão, festa na ponta da linda Sorrindo ali, fica mais bonita ainda Tira na palma da mão, festa na ponta da linda Sorrindo ali, fica mais bonita ainda Eu tenho medo, medo De me entregar pra você Medo, medo Do meu coração padecer Sua beleza é demais Você deve me satisfaz Se eu entregar pra você, eu vou perder minha paz Razão Brasileira Razão Brasileira O grupo foi fundado por Paulinho Razão, Paulinho é do Cavaquinho e Voz O Brasil já sabe Vira, pandeiro e voz Cheio de razão O Razão Brasileira A gente só queria A gente só queria Muito obrigado por isso, Porto Alegre. Um dos maiores conjuntos do Brasil, sucesso em todo o Brasil e até fora do Brasil. Este auditório vai aplaudir, vai cantar, vai vibrar com Razão Brasileira. O aplauso forte para Razão Brasileira. Este grupo já vendeu mais de 2 milhões de discos, excursionou por mais de 40 países, em shows do Japão, América do Sul, Europa, África. Chegaram à Coreia, passaram pela China, Estados Unidos, premiados internacionalmente. O primeiro grupo de samba a conquistar um disco de ouro fora do Brasil. Senhoras e senhores, no palco do Boa Noite Brasil, Razão Brasileira. Sucesso, sucesso. Destaque Júnior. Vocês querem ver um grupo famoso? Não querem ou não querem? Vocês vão aplaudir o grupo Razão Brasileira, cantando naturalmente. Razão Brasileira. Razão Brasileira. E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu estou muito honrada e emocionada por vocês estarem aqui comigo hoje. Então, antes de conversar muito, que eu vou chorar daqui a pouco, então eu queria escutar um bocadinho de samba, podemos? Claro. O que nós vamos cantar agora? Medo. Medo, não. Já cantaram muito para japonês ouvir antes de estourarem no Brasil. Deixa eu conversar aqui com o grupo Razão Brasileira. A Lady Di, como era o negócio da Lady Di, da Diana, que gosta do grupo? Bom, nós tivemos a honra de tocar numa casa famosa em Londres, chamada Annabelle. É como se fosse um vagão de trem. Tem um bar, é, um grupo fechado e tal. E fizemos esses três shows. Aí fomos convidados para fazer o café da manhã, que ela toma o café da manhã lá no Annabelle. O reconhecimento da EMI Odeon pela vendagem superior a 100 mil discos. Quisiera fazer a entrega para a gente de Razão Brasileira em nome de IBSA, Industria Pornográfica Sociedad Anónima e EMI Internacional. É a entrega do disco, do disco de ouro, por seu primeiro disco de Razão Brasileira. O que demonstra realmente a popularidade que tem no outro país. Micro de ouro em Paraguai. E sabadão é samba, chegou a hora do samba com Razão Brasileira. Um disco de platina para o grupo. Mais de 250 mil cópias vendidas. A gente fez esse disco com muito carinho, né? E graças a Deus o Brasil gostou. A gente tem que agradecer a vocês, a esse público maravilhoso que tem nos prestigiado. E é o auditório que tem as mulheres mais bonitas do Brasil. No dia 14 o grupo estará nos Estados Unidos para receber o prêmio Bacharel do Samba da Embaixada do Brasil. A compra do disco de platina do primeiro LP, que teve uma vendagem de 350 mil cópias. A gente tem que agradecer a vocês, a gente tem que agradecer a vocês, a gente tem que agradecer a vocês. A gente tem que agradecer a vocês, a gente tem que agradecer a vocês, a gente tem que agradecer a vocês. Eles têm o colorido das vozes desse conjunto, que é uma beleza, eles são formidáveis, eles trazem muita alegria, eles representam o Brasil lá fora. Vi uma entrevista deles no jogo, que estava uma gostosura, eles tiveram no Japão, sabe? Fizeram muito sucesso. Vamos ao ar, que nós vamos receber Razão Brasileira! Esses meninos já venderam mais de 2 milhões de CDs. Vocês pensam que é brincadeira? Em 25 anos de carreira, mostrem o porquê de tanto sucesso. É sempre novo apesar de raiz, e o povo que canta feliz. O samba é a minha bandeira, é a razão brasileira. Razão brasileira, é a razão da gente estar aqui homenageando a grande música brasileira que é o samba e essa dama da música brasileira que é Beth Carvalho. Muito obrigada pela razão. Eu vou então te ver a hora que eu quiser Uma das doces que eu só quero Eu sou o homem e você Obrigada! Opa! Para o pain de sucre, encontrei um grupo brasileiro Muito bem que vocês encontrem em França Voici Rad Sound Brasileiro O pain de sucre, uma chanson magnifique E uma das mais bellas vistas do mundo Eu vou começar o programa com eles Paulinho Bira, do Razão Brasileira Mulher! 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 A sua emoção Eu me quero Eu me quero Meu perdão Obrigado! Valeu, Alívio! A minha hora é todo mais docinho Me leva A laia, a laia, a laia A minha hora 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 Tá bonito! Mais uma vez! Mais uma vez pra ficar legal Eu tenho muito prazer em apresentar Um sucesso verdadeiro Um sucesso de raiz Razão brasileira Nós fizemos toda a Europa Estados Unidos, África, Emirados Árabes E oito vezes ao Japão Cerca de 36 países O número superior a 300 mil cópias vendidas Agora é pra arrepiar Quero ver então, galera Eu menti em ritmo de Sam Merredo Vocês vão ter que fazer ritmo de Sam Merredo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O amor Para a gente enlouquecer Para a gente dizer coisas Para depois arrepender Mas depois Peguei aquele cavadrinho E o medo da solidão Vai perder o desafio Mas depois Chega a batia Avança a batirinha E o medo da solidão Vai ter! E aí, galera! Aí! Esse é o Razão! Olha aí, capitão! É o morado que eu perdi A gente enlouquecer Para a gente enlouquecer Para a gente enlouquecer Mais depois Mas depois Peguei aquele cavadrinho Onde nas 2016 Mas depois Depois Mas depois Peguei aquele sol E o medo da solidão Se mais quer Stephanie A gente ematche A gente ematche Vamos lá ao blogueira E é o cara no trabalho Que eu perdi E o Bundesregierung A gente ematche A gente ematche A gente ematche A gente ematche Esse é o Razão Brasileira! Obrigado, garoto! 25 anos de história! Razão Brasileira no Domingão! Obrigado, garoto!